Amigo é coisa pra te guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção que na América ouvi Mas quem cantar chorou Não vê seu amigo Mas quem viveu Mas quem viveu No pensamento No seu canto Não derramou Não derramou Não derramou Não derramou Não derramou Pela Não derramou Não derramou Não derramou É destination